O Saber Direito desta semana é sobre Direito Civil. Pessoal, sejam bem-vindos às aulas de Direito da Personalidade. Esse é o nosso segundo bloco. No primeiro bloco, nós tratamos um pouquinho da evolução histórica das nossas legislações até que chegássemos ao encontro da consagração desses direitos da personalidade. Em nível tanto constitucional quanto infraconstitucional, em especial no Código Civil. Nesse nosso segundo encontro, nesse nosso segundo momento, nós vamos abordar as características desses direitos da personalidade, o que de fato são esses direitos da personalidade e como eles se diferem de tantos outros direitos que nós temos dentro desse nosso arcabouço, desse nosso patrimônio jurídico, tão extenso, com tantas prerrogativas. Aliás, mais importante do que ter direitos hoje é defendê-los, é concretizá-los. Essa é a célebre frase de Norberto Bobbio, num livro muito importante, chamado A Era dos Direitos. Reporto vocês a leitura desse livro, é imprescindível. A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. Ele diz ali nesse livro, ele declara que mais importante do que reconhecer direitos é efetivá-los. E hoje nós vamos chamar isso, no ordenamento jurídico interno, de concretização dos direitos fundamentais ou dos direitos da personalidade. Ter direito, temos aos montes. É necessário que os conheçamos e, fundamentalmente, que os exerçamos. Que nós nos valhamos esses direitos, dessa gama bastante significativa de direitos que o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil nos confere. Então, nós vamos tratar dos direitos da personalidade e esses direitos da personalidade que se dividem, basicamente, entre os direitos personalíssimos e os direitos do próprio corpo. Corpo vivo, corpo morto, as dimensões dos direitos que ainda se protraem, mesmo após o falecimento de alguém, mesmo após o fim da personalidade civil de alguém. E aqui vale uma constatação. Personalidade civil e direitos da personalidade não são a mesma coisa. A personalidade civil é a aptidão que o indivíduo tem para ter direitos e deveres. Que os tem, que passa a gozar dessa personalidade civil, a partir do momento que nasce com vida. Essa é a redação do artigo 2º do Código Civil. Ali no artigo 2º do Código Civil, se lê que o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida. Ponto e vírgula, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Razoavelmente, é essa a leitura que temos desse artigo, que se depreende desse artigo. Pois bem, a personalidade civil é, então, a condição que nós temos para ter direitos. Todos os direitos que nós temos, sejam eles patrimoniais, pessoais, de quaisquer natureza, os temos, do ponto de vista do direito civil, porque temos personalidade civil. A partir do momento que temos personalidade civil, titularizamos direitos. Deixamos de ter personalidade civil com a morte, deixamos de ter direitos. E dentre esses vários direitos que a personalidade civil nos permite ter, estão os direitos da personalidade. Personalidade civil é uma coisa, é uma condição genérica para termos todos os direitos. Direitos da personalidade são espécies de direitos, típicos direitos que nós vamos aventá-los agora, que vamos trazê-los agora. Posto isso, então, nós vamos começar agora a falar desses direitos da personalidade. E esses direitos que fundamentalmente amparam a dignidade da pessoa humana, que vêm ao encontro da proteção da dignidade da pessoa humana, que se preocupam com o homem na sua dimensão, com o ser humano, melhor dizendo, porque evidentemente se estende também às mulheres, se preocupam com o ser humano na sua dimensão do ser, na sua aura pessoal, na sua proteção do indivíduo como indivíduo, por indivíduo que é e pelo indivíduo que ele é. Esses direitos da personalidade, eles serão titularizados em vários documentos, tanto documentos em nível internacional, quanto inclusive documentos, e quando falamos de documentos, estamos pensando aqui em textos jurídicos, em normas, tanto normas, textos jurídicos e documentos internacionais, quanto inclusive em documentos internos. São amparados, como nós dissemos, na dignidade da pessoa humana, e toda a sua interpretação hoje decorre de uma interpretação constitucional. No nosso bloco inicial, nosso bloco número 1, nós vimos que hoje passamos por um fenômeno muito claro da constitucionalização dos direitos civis, em especial, aliás, a rigor, a constitucionalização de todos os direitos básicos do indivíduo estarão aventados na Constituição Federal. Por isso, quando a gente fizer qualquer interpretação de um direito da personalidade, um direito civil de qualquer matiz, de qualquer natureza, nós temos que iniciar essa proposta, essa perspectiva, essa análise, exatamente do ponto de vista constitucional. O que a Constituição nos declara, o que ela nos permite, quais são os valores que decorrem dos princípios lançados na Constituição Federal. Essa é a essência do Estado moderno democrático de direito. O Estado moderno democrático de direito tem como seu grande imperador a lei, a lei maior, a Constituição Federal. E, nesse aspecto, nós temos que fazer uma pequena distinção do que sejam as liberdades públicas, aquelas que eu invoco perante o Estado, que me protege perante o Estado, que é uma forma de salvaguardar-me perante o Estado, dos direitos da personalidade, que me protegem na relação particular, na relação do indivíduo. É pelo direito da personalidade que ninguém pode lhe ofender uma rede social. É pelo seu direito da personalidade que a sua imagem não pode ser usada para fins comerciais sem o seu consentimento. É pelo seu direito da personalidade que o seu nome não pode ser utilizado em obras sem que ele, de fato, seja o verdadeiro autor. Ou que também ninguém pode emprestar as ideias que você tem dizendo que são suas, por claro ferimento aos direitos autorais. Direitos autorais esses que também são direitos da personalidade sobre uma proposta, embora também tenham um perfil econômico bastante relevante. Também quando nós pensamos em direitos da personalidade, nós estamos pensando, que isso fique claro, em direitos sem nenhuma perspectiva de valor econômico, sem nenhuma dimensão econômica, sem nenhuma projeção de valor econômico. Os direitos da personalidade não são patrimonializados. Pelo contrário, hoje nós costumamos dizer que o nosso direito civil passa por uma repersonalização ou por uma despatrimonialização. Vamos pensar o direito, vamos pensar o direito civil, um pouco alheios da importância primordial da propriedade. Vamos dar aos direitos da aura do indivíduo aquela proeminência, aquele destaque, aquele, de fato, aquela posição diferenciada que ele tanto merece. Assim, nós vamos começar agora a enveredar pelas características desses direitos da personalidade. Esses direitos da personalidade que terão o que nós vamos chamar de uma cláusula geral de destaque, a dignidade da pessoa humana. Por mais redundante que possa parecer, por mais enfadonho que possa parecer recorrentemente, fazemos menção a essa dignidade da pessoa humana, é que ela tem uma dimensão tão importante hoje, é que ela é uma pedra de toque tão singular para o nosso direito, que não há como deixarmos de mencioná-la várias vezes, muitas vezes, principalmente nesse discurso dos direitos da personalidade. As cláusulas gerais dos direitos da personalidade estão amparadas nesse direito da personalidade, nessa, desculpa, dignidade da pessoa humana. E para a gente tentar entender um pouquinho o que é essa dignidade da pessoa humana, eu me permito a ler para vocês um trecho de uma obra do Luiz Roberto Barroso, do nosso eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem deixo uma saudação especial, de quem eu sou um grande admirador, Luiz Roberto Barroso diz assim, um dos consensos a que a dignidade da pessoa humana é um dos grandes consensos éticos do mundo ocidental. Ela é mencionada em contáveis documentos internacionais, em constituições, leis e decisões judiciais. No plano abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na capacidade de seduzir o espírito e ganhar adesão unânime. Todavia, a evolução do conceito da dignidade da pessoa humana iniciou-se há tempos e ganha uma novela perspectiva a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Um dos poucos consensos do mundo ocidental. A preservação da dignidade da pessoa humana. Um discurso onipresente em quaisquer civilizações desse mundo ocidental, desse mundo de uma cultura judaica cristã ocidentalizada. Por isso a gente está pensando no discurso da dignidade da pessoa humana, pelo viés, eventualmente, desse direito europeizado, desse direito americanizado. Claro, a gente tem que levar em consideração, e isso é muito discutido em nível de direitos humanos, não apenas a universalização dos direitos, mas também a regionalização desses direitos. As culturas são díspares, as culturas são diferentes, a cultura muçulmana, a cultura hindu, a cultura ateia, chinesa, a cultura budista, enfim, a cultura dos diversos grupos étnicos e também, e sobretudo grupos religiosos, levam em conta diferenças na interpretação de conceitos. Nós também temos que respeitar Gustavo Zagrebelsky, num livro muito interessante chamado El Derecho Ducto, eu conheço essa obra apenas pelo espanhol, mas cuja tradução razoável deveria ser o direito que se amolda, o direito que se adapta, alguma coisa assim. Gustavo Zagrebelsky prega que o princípio principal de qualquer relação humana é o princípio da tolerância, é o princípio da tolerância. De modo que quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, e aqui rendo votos à excelência do pensamento do Luiz Roberto Barroso, nós estamos pensando nesse conceito de dignidade da pessoa humana do mundo ocidental, que para alguns também, por exemplo, os americanos, muitos juristas americanos, muitos pensadores americanos, repelem essa ideia, rejeitam esse dogma da dignidade da pessoa humana, por entender que pela dignidade da pessoa humana permitisse que o Estado interferisse na órbita privada de alguém, como forma de assegurar, inclusive, aquele direito. E muitos americanos, principalmente aqueles mais puros dos seus ideais iniciais, aqueles republicanos, na sua excelência, no seu fanatismo, eles vão dizer que isso é um conceito europeizado, e que a dignidade da pessoa humana não deve ser tratada tal como, nos Estados Unidos, tal como é tratada na Europa, sob pena de uma influência externa em seara privada, em seara própria, em seara interna deles. Mas ainda que esses americanos, esses que repelem essa ideia da dignidade da pessoa humana com esse conceito, ainda esses reconheçam a existência da dignidade da pessoa humana sobre outro viés, sobre outra nomenclatura. Nós vamos apenas discutir questões de nomenclaturas, mas a ideia, a essência, o valor, o núcleo central do que seja a dignidade da pessoa humana, isso é reconhecido nas civilizações ocidentais, nós não temos como fugir disso. Em que pese essa construção já ter se iniciado lá com Kant, lá atrás, naquela célebre frase que já respondemos, que já reavivamos aqui, as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade, acho que essa frase é bem emblemática e traduz exatamente o pensamento que nós estamos procurando desenvolver ao longo desses nossos encontros. Em que pese Kant ter iniciado esse discurso, ele ter florescido também no início do século XX, é no pós-segunda guerra mundial que ele ganhará especial destaque. É com base na dignidade da pessoa humana que nós teremos o famoso julgamento de Nuremberg, esse julgamento que julgará não apenas os líderes nazistas, mas também os médicos nazistas que perpetraram atrocidades contra os seus pacientes. Isso terá um impacto significativo em assuntos que nós veremos mais à frente, na bioética, no biodireito, na relação paciente-médico. Até então, os médicos eram tão autônomos e tão poderosos nessa relação que poderiam impor tratamentos, mesmo contra a vontade e mesmo maleficientes ao paciente, e os pacientes serão obrigados a submeter a eles. Assim foram as atrocidades dos médicos nazistas. Mas com o advento da dignidade da pessoa humana, com esse discurso da dignidade da pessoa humana, ela ganha um especial destaque. Basta pensar que no julgamento de Nuremberg, muitos dos nazistas, termina a Segunda Guerra Mundial, só para a gente contextualizar um pouquinho a história, termina a Segunda Guerra Mundial em 1945, nazistas, então, são presos e são levados a julgamento em Nuremberg. E é simbólico que se dê o julgamento em Nuremberg, porque basicamente em Nuremberg nasce o nazismo, então Nuremberg também deveria ser a pá de caldo desse nazismo. É uma cidade destruída, quase nenhum prédio em pé, e mesmo assim nós teríamos um julgamento ali, conduzido pelas nações que foram vencedoras da guerra. Conduzido em especial por juízes soviéticos, franceses, por juízes ingleses, por acusadores americanos, os inimigos de guerra dos alemães. Tudo levava a crer que se tratava de um tribunal de exceção, um tribunal de vingança, um tribunal de retribuição aos mares causados pelos nazistas. E esse foi um dos pontos de defesa desses nazistas. Eles alegavam que aquele tribunal não tinha legitimidade, porque era um tribunal sob encomenda, ferindo, por exemplo, o juiz natural, não era um tribunal prévio. Diziam, além disso, que eles não haviam ferido lei nenhuma. Pelo contrário, eles agiam de acordo com a lei, haja vista que eles tinham autorização para matar judeus, entre outros, porque esses judeus eram vistos como sequer raça humana. E diziam que cumpriam ordens, que o grande delito é ferir a lei. Nós cometemos delito quando descumprimos a lei. E ali eles não cometeram delito algum, porque eles agiram de acordo com a lei. Aplicaram a legalidade. Se nós fôssemos solidificar apenas pelo discurso da norma regra, da norma escrita, talvez eles tivessem até sucesso. Eles até seduzissem nesse argumento. No entanto, tudo aquilo que eles cometeram, sob o argumento da lei, sob ordens, foi de modo a causar mazelas a uma parcela da população significativa, acabando com a dignidade da pessoa humana dessas pessoas. Sepultando a dignidade da pessoa humana dessas pessoas. E sepultando muitas pessoas, inclusive, literalmente falando por conta disso. Assim, invocou-se a dignidade da pessoa humana como algo maior, como um princípio soberano, como um princípio que se sobrepõe, inclusive, à regra escrita. E que desse princípio decorrem as demais regras do direito. É no pós-segunda guerra mundial, então, que nós vamos ter esse desenvolvimento mais claro desse discurso da dignidade da pessoa humana, que ficará, que será legado, como disse Luiz Roberto Barroso, a um consenso jurídico, ético, ocidental. A dignidade da pessoa humana, hoje, não é apenas um valor moral, não é apenas um valor filosófico, muito debatido na filosofia, por exemplo, de Kant, mas também um vetor jurídico. É um princípio jurídico. Nós conseguimos, hoje, alterar relações jurídicas, invocando a dignidade da pessoa humana. Vou lhes dar um exemplo. Uma senhora precisava de um tratamento de redução de estômago e ela conseguiu a redução de estômago pelo seu plano de saúde. Posteriormente, ela teve uma perda de peso significativa e houve aquele excesso epitelial, aquela sobra de peles. Ela, então, pede a cirurgia plástica para o plano de saúde. E o plano de saúde, acobertado pelo contrato, acobertado pela lei que regulamenta o plano de saúde, que determina que o plano de saúde não é obrigado a prestar cirurgias plásticas, se nega a atendê-la. Com base, até, no contrato e na lei, como lhes disse. No entanto, essa mulher entra no poder judiciário e, argumentando que a sua dignidade da pessoa humana tinha sido ferida, haja vista que aquilo não era apenas estético, mas também funcional, mas também salubre. Porque aquele excesso epitelial lhe causava não apenas desconforto, mas lhe causava assaduras, mau cheiro, lhe causava aspectos de saúde negativo. E, assim, ela consegue a modificação de uma cláusula contratual ao argumento da dignidade da pessoa humana. Fosse a dignidade da pessoa humana apenas um valor moral, ela não vincularia. Fosse apenas a dignidade da pessoa humana um valor axiológico, não haveria como obrigar ninguém a cumprir a dignidade da pessoa humana. Mas, não, ela é também um vetor jurídico. Ela é um fundamento da República, lançado no artigo 1º, inciso 3. E me valho, mais uma vez, Luiz Roberto Barroso, nosso eminente ministro, que trouxe nessa mesma obra aqui que eu reporto a vocês, vários exemplos no mundo, onde, por viéses dos mais diferentes, a dignidade da pessoa humana foi invocada. Novamente, ela foi concebida. Na França, diz Barroso, e esse caso é famoso também, ele é conhecido por muita gente, há o famoso caso do menininho chamado Perruche, caso Afer Perruche. Esse caso era assim. Lá na França é possível que a mãe venha a voluntariamente interromper a gestação, até o terceiro mês de gestação, se ficar constatado, entre outras coisas, que o feto tem algum tipo de malformação, que o feto tem algum tipo de doença, assim por diante. E essa mãe passou por esse exame, num hospital público, e não foi constatado a rubéola nesse menininho. E o menino, quando nasce, então, ele nasce totalmente deformado, com várias sequelas por conta daquela rubéola. E esse menino processa o Estado francês, alegando que ele não devia ter nascido. Olhe o argumento, olhe o discurso. A dignidade da pessoa humana foi ferida por nascer aquela criança daquela forma. Por mais complexa que possa ser a análise dessa questão, eu quero que a gente se limite a pensar pela dignidade da pessoa humana, podemos produzir discurso sobre o que é o nascimento. E se a pessoa tem direito a não nascer. O direito à vida não é obrigação a viver. O direito à vida não é obrigação a viver. Haja vista que, sobrepondo-se a essa própria vida, existe a dignidade da pessoa humana. Nesse caso, Perrute, nós temos a análise de um viés da dignidade da pessoa humana, o nascimento. Num outro caso, que ganhou muita notoriedade também, Corrine Parpalex, quis se inseminar artificialmente do seu marido, que já havia morrido há algum tempo atrás. Hoje, por reprodução assistida, é possível que as pessoas congelem, as mulheres congelem os seus óvulos, o homem congela o seu esperma e talvez até os embriões já fecundados podem ser congelados e criopreservados nas clínicas de reprodução assistida. Pois bem, nesse caso, havia um embrião, já concebido desse casal, o senhor morreu e cinco anos mais tarde, essa mulher resolve, então, se inseminar artificialmente daquele embrião do seu saudoso marido. Talvez como forma de homenageá-lo, enfim. E na época, houve uma resistência muito grande do ponto de vista da discussão jurídica. Como que alguém poderia ser pai de uma criança estando morto há mais de cinco anos? E pelo argumento da dignidade da pessoa humana, esse caso também foi autorizado. A mulher pôde se inseminar artificialmente, pós-mortem, invocando a dignidade da pessoa humana. Um outro caso na Inglaterra, aliás, perdão, um outro caso na Itália, que envolve diretamente a ortonásia, a eutanásia, é a distanásia. A distanásia é o prolongamento da vida de alguém mediante aparelhos. Aquelas pessoas que estão já no extertor da vida, que estão em coma profundo, mas que são mantidas entubadas, e se esses entubamentos forem desligados, se esse mecanismo médico for desligado, elas vêm a morrer, fatalmente viram a morrer. Prolongar a vida dessas é a distanásia. A orto-etanásia é apenas desligar esses aparelhos. Pela orto-etanásia, haveria, então, o desligamento dos aparelhos e a morte voluntária do indivíduo, porque ele não teria como se alimentar, como respirar, e iria a morrer. Mas é tão somente o desligar os aparelhos. Já a eutanásia, ou suicídio assistido, tem outra dimensão. Na eutanásia, alguém mata a outra pessoa, usa de artifícios, de meios, de modos, para tirar a vida daquela outra pessoa, por grande e relevante, por relevante valor moral. É aquele irmão, e esse é um caso real, o irmão que estava com câncer em estado avançado, que a morfina não fazia mais efeito, e pede em desespero para o outro irmão, me mate, que eu não quero mais viver, eu não tenho mais condição de viver. E o outro irmão, então, vem asfixiá-lo, levando-o à morte. Isso é a eutanásia. A eutanásia ainda é crime. Ainda que seja um homicídio privilegiado, ainda é crime. Também o suicídio assistido. No suicídio assistido, alguém auxilia, auxilia que a outra pessoa venha a se suicidar. Aqui no Brasil, isso enquadraria-se no artigo 122 do Código Penal. Mas já há legislações no mundo afora que permitem esse tipo de procedimento. A legislação suíça, por exemplo, permite o suicídio assistido se houver clara intenção do indivíduo em por fim a sua vida. O que no Brasil hoje é possível é a orto-eutanásia. O Conselho Federal de Medicina já baixou uma resolução autorizando o desligamento dos aparelhos pelo consentimento da família se não houver mais perspectiva de viabilidade de vida daquele paciente que está em grau elevado, grau avançado de coma. A orto-eutanásia, o desligamento dos aparelhos é possível. E é possível por quê? Por esse discurso da dignidade da pessoa humana. Ainda outros casos narrados pelo nosso ministro Barroso. Nos Estados Unidos, um homem que entra com uma ação na Suprema Corte alegando a dignidade da pessoa humana para que pudesse ter relações sexuais com o seu parceiro homossexual sem que com isso fosse contado como crime. Há ainda outros casos de relevo como por exemplo na Colômbia, uma colombiana alegando a dignidade que pretendia haver reconhecido o seu direito de ser prostituta. O seu direito de trabalhar com a livre prostituição. Um outro caso na África do Sul, uma senhora postula em face da sua extrema necessidade a obtenção do Estado de um abrigo para si. Ela não tinha onde morar, ela entra com a petição então dizendo que tem o direito à moradia e assim pretendo que o Estado me dê esse direito. Ora, já que Norberto Bobbio disse que o mais importante do que ter direitos é efetivá-los, vamos pensar na concretização desses direitos por políticas públicas impostas pelo Judiciário. Só esse último caso dá uma discussão gigantesca pelos limites orçamentários que são impostos na busca dessa felicidade. O Estado brasileiro em especial, que nos importa, é grande. O Estado brasileiro é de grande orçamento, mas ele tem limites. E esses limites a aspirações da modernidade serão tratados em blocos seguintes, em blocos futuros. Muito bem. Então esses são os direitos da personalidade. E direitos da personalidade, esse pessoal, que embora o nome seja a dignidade da pessoa humana, não apenas os homens titularizam, não apenas o ser humano titularizam. O artigo 52 do Código Civil assim declara que as pessoas jurídicas têm os direitos da personalidade no que couber. As pessoas jurídicas têm direito na personalidade no que couber. Claro, pessoa jurídica não pode ir e vir, não tem direito à vida, não tem direito a tratamento médico, mas tem direito à imagem e reputação, tem direito à intimidade, à privacidade dos seus dados bancários, dos seus sigilos telefônicos, também dos seus sigilos fiscais. De modo que as pessoas jurídicas poderão se intitularizar direitos que lhes sejam peculiares às suas condições de pessoas jurídicas. Esse é um ponto de bastante interesse. Não apenas, apesar de falarmos de dignidade da pessoa humana, não apenas as pessoas humanas terão a titularização dos direitos da personalidade. Isso é referendado pela súmula 227, súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça, que declara que as pessoas jurídicas têm direito a dano moral. Gostaria agora de tratar um pouquinho com vocês sobre as características desses direitos da personalidade. E eles são, inicialmente, tangenciados, porque não esgotados, pelo artigo 11 do Código Civil. O artigo 11 do Código Civil assim declara, Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo, se o exercício, sofrer limitação voluntária. Desta redação, atrelado a outras construções de doutrina e também de jurisprudência, nós podemos elencar as características dos direitos da personalidade. Primeira característica deles, eles são absolutos. Absolutos no sentido de serem erga homens, ou puníveis contra todos. Eu invoco a minha proteção à vida, a minha proteção da minha intimidade, da minha privacidade contra quaisquer pessoas. Não há uma relativização de invocação, como, por exemplo, nos direitos contratuais. Nos direitos contratuais, pelo princípio da relatividade do contrato, eu posso invocar o meu contrato contra quem eu contratei. Direito da personalidade, não. Os titularizo e os defendo contra qualquer pessoa. No entanto, eles não são absolutos no condão do seu exercício. Quaisquer direitos, todos eles, podem sofrer restrições pontuais. Todos eles podem sofrer restrições pontuais, sobretudo, quando houver um interesse público que justifique. Se nem a vida é um direito absoluto, haja visto que no Brasil, por exemplo, por um fundamento prosaico, comporta a pena de morte, é possível a legítima defesa matando alguém para preservar a minha vida. se esses exemplos prosaicos já nos demonstram que nem a vida é absoluto, imagina a intimidade, a privacidade por aí afora. Sobretudo, como dirá o nosso ministro Alexandre de Moraes, forem escudos a práticas criminosas. Quando os direitos da personalidade, ele tangencia os direitos fundamentais. E eu, parafraseando, diria, quando os direitos da personalidade forem escudos de práticas criminosas, práticas delituosas, não se justifica a sua manutenção. Eles podem, sim, ser relativizados. Essa é a primeira característica, então, serem eles absolutos. Uma segunda característica, a generalidade. Todos nós possuímos direitos da personalidade. Todos nós possuímos direitos da personalidade. E algumas pessoas, algumas minorias, alguns grupos vulneráveis, terão ainda outros direitos da personalidade mais peculiares. Por exemplo, a criança e adolescente têm os mesmos direitos de personalidade que você tem, porém, tem alguns adicionais, que são características dessa sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. O mesmo se diga, por exemplo, dos idosos, que titularizam os mesmos direitos que nós temos, mas eles têm o direito da personalidade reconhecida ao envelhecimento. O estatuto do idoso prevê de forma expressa que o direito ao envelhecimento é um direito da personalidade previsto expressamente. Então, notem que eles são genéricos, essa é a segunda característica, ou tem essa generalidade, haja vistas que se estendem a todas as pessoas, sem exceção, e, eventualmente, até as pessoas jurídicas, como nós já vimos. Uma terceira característica, eles são vitalícios e a ela se soma uma quarta característica, são imprescritíveis. Vitalícios e imprescritíveis. Vitalícios porque eu os titularizo, você os titulariza, enquanto estiver vivo e, eventualmente, até para o pós-morte, como nós veremos na sequência. E são imprescritíveis porque nós não os perdemos com o tempo. Porém, olhem essa frase, a moral não prescreve, ponto. O dano moral, sim. A moral não prescreve, o dano moral, sim. Em que pese os direitos da personalidade serem imprescritíveis, nós não os perderemos com a utilização. É sabido que a violação dos direitos da personalidade implica uma indenização por danos morais em reparação civil. E a reparação civil envolve questão econômica e essa está à mercê da prescrição. for a violação pelo Código Civil, três anos é a ação para a indenização por violações aos direitos da personalidade. For pelo Código de Defesa do Consumidor, cinco anos. Ou, se for por algo decorrente de atividade pública do Poder Estatal, também cinco anos. E aqui vale uma exceção. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, toda vez que alguém for vítima de uma repressão de órgão estatal que implique principalmente em tortura, não há prescrição para as indenizações decorrentes da violação dos direitos da personalidade, da violação da dignidade da pessoa humana por atos imputáveis como tortura. Os direitos da personalidade são vistadíssimos e imprescritíveis porque nós não os perdemos com o tempo. Uma vez violado, teremos prazo para pedir a indenização. Esse prazo prescreve. salvo se essa violação decorrer de agentes públicos, de órgãos públicos, de órgãos oficiais, no exercício desse poder oficial, sobretudo quando falarmos de tortura. Temos ainda algumas outras características a serem abordadas. Os direitos da personalidade são a rigor extra-patrimoniais. Extra-patrimoniais porque eles não são valorados, eles não têm valor econômico. E daremos uma exceção aqui aos direitos autorais, que embora sejam direitos da personalidade, podem sim ter valoração econômica. É uma exceção. Uma outra característica, eles são indisponíveis. Não podemos dele abrir mãos. Não podemos dispor, negociar deles, pelo menos do ponto de vista teórico. Agora, pense comigo aqui. Não é verdade que existem esses programas na televisão em que as pessoas são colocadas num espaço reservado e ali ficam confinadas durante algum tempo? Não é verdade que essas pessoas ali têm a sua intimidade, a sua privacidade, a sua honra, a sua intimidade violadas? Não é verdade que algumas mulheres, por exemplo, quando posam para revistas, principalmente masculinas, não veem a sua intimidade ou sua imagem física expostas? Ora, se estamos falando que os direitos da personalidade são indisponíveis, como conciliar essas duas informações? Como levar a cabo essas duas informações? Será que todos esses programas da televisão que passam expondo a intimidade, a privacidade, com confinamento de participantes, eles esbarrariam nos direitos da personalidade? E hoje, a jurisprudência e a doutrina dizem não. É possível que nós tenhamos restrições aos direitos da personalidade se eles forem transitórios e voluntários. Transitórios e voluntários, durante um tempo e desde que eu concorde com isso. Ninguém pode usar a minha imagem, ninguém pode usar a minha intimidade, minha privacidade, em nenhum tipo de programa se não houver o meu consentimento. Salvo se for uma informação jornalística de relevo público, mas não se pode usar a minha intimidade, a minha privacidade, a minha honra, se não houver, a minha imagem, se não houver o meu consentimento. E esse consentimento sempre valerá para um período transitório. Inunciáveis, porque ninguém pode abrir mão da sua própria dignidade, ninguém pode abrir mão do seu próprio ser. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis, não podemos vendê-los, aliená-los, não podemos transferi-los a ninguém. Podemos sim, como eu disse, ceder o seu uso de forma voluntária e transitória por aquele período fixado, principalmente uma cláusula contratual. Outras características ainda se impõem e são bastante importantes. Uma delas decorre dos artigos 12, parágrafo único, e artigos 20, parágrafo único do Código Civil. É sabido que os direitos da personalidade são intransferíveis. Nós não podemos transferir a terceiros, não podemos ceder a terceiros. Porém, tanto o artigo 12 quanto o artigo 20 do Código Civil, quando tratam da proteção dos direitos da personalidade, o 12 de forma genérica e o 20 abordando o direito à imagem, basicamente eles dizem assim, ele se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo com o isto previvente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Atrelado a isso, ainda existe o artigo 943 do Código Civil. Artigo 943, que declara, o direito de exigir reparação e obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Estamos falando das indenizações. Então, é possível que com a herança se transmita o direito de prestar indenização e de receber indenização. Ora, mas não dissemos que os direitos da personalidade são intransmissíveis? Sim, são. São intransmissíveis. Mas, na falta de um, os herdeiros poderão exercitar esse direito da personalidade em nome daquele falecido. E o artigo 12, parágrafo único, permite a proteção, inclusive, dos direitos da personalidade para o pós-mortem. De modo que nós vamos ter que repensar naquela regra do artigo 6º do Código Civil, que diz que o fim da personalidade civil se dá com a morte. De fato, o fim da personalidade civil se dá com a morte. Mas existirão alguns direitos inerentes à pessoa do morto que poderão ser defendidos pelos seus sucessores. Artigo 12, parágrafo único, artigo 20, parágrafo único e também o artigo 943 do Código Civil. Uma outra característica bastante importante para nós terminarmos essa parte da nossa aula é dizer que os direitos da personalidade são exemplificativos. A legislação, de um modo geral, é sempre um farol que ilumina para trás. Primeiro, se consolida a situação social para que depois, então, nós tenhamos uma disposição a respeito daquele assunto, um tratamento legislativo a respeito daquele assunto. por isso, muitos dos problemas que nós temos hoje, problemas graves que nós temos hoje do ponto de vista social, das relações jurídicas, ainda não tem legislação pertinente e, eventualmente, a falta dessa legislação é suprida por um ativismo judicial, por uma participação mais presente do judiciário, mais proeminente do judiciário. O judiciário é o primeiro a discutir essas questões e isso, pela natureza, não apenas no nosso direito, mas como também de 88 países que são pretensamente democráticos. Onde existe essa tripartição de poderes com os poderes independentes harmônicos, o judiciário tem apresentado manifestações antecipadas ao legislador, exatamente porque o legislador tem sido omisso. Não se trata de invasão indevida de poder, muito pelo contrário, se trata, sim, de uma forma de salvaguardar direitos fundamentais do indivíduo. Se eu tenho um direito fundamental, eu não posso esperar que o Congresso legisle e legisle tão tardiamente, de modo que eu me socorro ao judiciário e esse, exercendo a sua função constitucional, concede-me ou deixa de me conceder aquele direito a que pleiteio. Nesse aspecto, muitos direitos têm surgido sem previsão legal. O famoso exemplo é o tal do direito ao esquecimento. Eu tenho direito de ser esquecido. Eu tenho direito porque eu cometi algum crime lá no passado, sem grande relevância, que os meus registros sejam apagados, que os sites de busca não façam menção a situações pejorativas contra mim. E há no Brasil já casos julgados sobre esse direito ao esquecimento, cuja discussão nasce lá na Alemanha, mas que foi importada para a gente e há decisões do Superior Tribunal de Justiça tangenciando a questão, aliás, não apenas tangenciando, enfrentando-a de frente, resolvendo a questão do direito ao esquecimento. E a inflexão é a seguinte, onde é que está previsto isso na lei? Não está. Não tem previsão legislativa. O direito ao esquecimento não tem previsão legislativa e mesmo assim está consolidado em face da cultura jurídica que nós temos hoje. para que nós exercitamos os direitos da personalidade, basta que necessitemos deles. Eles não precisam estar expressos na legislação. A legislação, quando fala de vida, intimidade, honra, privacidade, fala de forma exemplificativa e não exaustiva. Aquilo não é números clausos, aquilo não é uma cláusula limitativa, uma cláusula fechada. Pelo contrário, reitero, outros direitos de personalidade existem que ainda não estão contemplados na nossa legislação. pessoal, então essa foi a nossa exposição inicial sobre as características dos direitos da personalidade. Vimos várias dessas características, que esses direitos da personalidade são exemplificativos, eles não se exaurem na legislação, é possível que nós tenhamos outros direitos da personalidade e estaremos por construir alguns outros ainda. João Batista Vilela diz que nós temos direito à identidade genética, um direito que não tem ainda previsão de lei. Quando pensamos em direitos fundamentais, já há constituições do mundo que pregam como direito fundamental, o direito ao acesso à banda larga, acesso à banda larga como sendo um direito fundamental e por extensão uma relação privada também, um direito da personalidade. Outros direitos estão por vir, outros titulares estão por vir. Logo em breve teremos que discutir, por exemplo, os direitos dos animais, logo em breve teremos que discutir os direitos dos seres maquínicos. já há constituições como a alemã que pregam a dignidade dos animais. Já há códigos civis como o da Suíça, da Áustria, da Alemanha e agora mais recentemente de Portugal que colocam os animais num tértio gênero, num terceiro gênero. Aqui para nós existem pessoas e coisas, entre elas os animais. Os animais são coisas. Para aquelas legislações existem pessoas, animais e coisas. Se é bem verdade que os animais ainda não titularizam direito em nenhuma legislação, não menos é verdade que cada vez mais estamos avançando nesse discurso. Esse discurso que precisará passar por uma reflexão. A nossa tradição judaica cristã ocidental é de antropocentrismo, o homem como centro de tudo. E há que empregue agora o biocentrismo, a vida como centro de tudo. Peter Singer diz que existem duas espécies de seres, os humanos e os não humanos, mas que todos são animais. Sérgio Cortella, já do ponto de vista da filosofia, diz que nós, seres humanos, somos seres compartilhantes do universo. O fato é que nós somos sim um gênero antropocentro, nós pensamos no homem como centro de tudo e vamos ter que repensar essas condutas. Leonardo Boffi tem uma declaração muito interessante, ele diz assim, os animais não podem ser titulares de direito porque eles não têm consciência. Com ele eu discordo porque existem pessoas que também não têm consciência e são titulares de direito, mas é que a dimensão que ele queria dar não é dessa inconsciência transitória, mas uma inconsciência perene. É bem verdade que ele queria dizer que os animais jamais vão ter consciência, nunca titularizaram consciência e por isso que eles não poderiam ser titulares de direitos. Então vamos usar esse argumento do Boffi para uma outra perspectiva. Hoje é impossível nós pensarmos em discussão de seres maquínicos, das máquinas, direitos de máquinas. As máquinas têm direito a descanso, as máquinas têm direito a formar família, isso parece discurso de lunático. Isso não é discurso para a minha geração, não é discurso da geração da minha filha de seis anos, mas muito provavelmente será o discurso da geração da minha neta. O avanço científico hoje é de 100 precedentes, nós chegaremos no momento que a inteligência artificial já está aí, basta que nós procuremos nos sites de pesquisa o homem sendo subjugado pela máquina nos campeonatos de xadrez, nos campeonatos de ping-pong, nos campeonatos de pensamento e por aí afora. Há de se chegar o momento, e me parece inevitável, que essas máquinas poderão ter autodeterminação. Elas poderão escolher aquilo que é melhor para si. E nesse momento, elas passarão a gozar de direitos? Elas poderão ter os mesmos direitos que nós temos hoje, que titularizamos hoje? Serve apenas para provocação os direitos animais. Mas pensemos, há 150 anos atrás, era absurdo falar de direitos de negros. Há 150 anos atrás. Há 100 anos atrás, era absurdo falar de direitos de mulheres. A consagração dos direitos dos negros do Brasil vem com o fim da escravidão em 1888. Não tem 150 anos isso. Em nível mundial, a igualdade entre mulheres e homens se dá em texto legislativo externo e internacional com a Constituição de Weimar, em 1919. Não tem 100 anos. Em nível interno, é com a Constituição de 88, que não tem 30 anos. Talvez, daqui a 100 anos, eles vão olhar para nós e vão dizer, há 100 anos atrás, lá no Saber Direito, era impossível falarmos de direitos de animais, de direitos de seres maquínicos. Assim como para eles, há 100 anos antecedentes, era impossível falar de direitos de mulheres e direitos de negros. Vejam, não apenas direitos estão por vir, como também novos titulares. Hoje, nós discutimos muito sobre os direitos do nascituro. Falamos muito dos direitos do nascituro. E esses nascituros, eles podem titularizar direitos da personalidade desde a concepção, não sendo necessário que nasçam com vida. assim para nós encerrarmos esse bloco, nós vamos ouvir agora as questões que os nossos alunos têm para fazer para a gente. Vamos nelas, por favor? Os direitos de personalidade podem variar em relação ao gênero humano? Muito obrigado, Ivan, pela sua pergunta. Basicamente, ele quer saber se é possível que nós tenhamos direitos da personalidade diferentes para grupos de pessoas. E a rigor, não. Não é possível. uma das características dos direitos da personalidade é exatamente eles serem genéricos, generalizados, extensíveis a qualquer tipo de pessoa. Pouco importa a sua idade, pouco importa a sua condição financeira, pouco importa a sua etnia, pouco importa a sua religião. Todos nós titularizamos os direitos da personalidade porque somos seres humanos. E há direitos de personalidade que são titularizados por nascituros, como nós vimos, por pessoas jurídicas e talvez, no porvir, por outros atores sociais que surgirão invocando também determinados direitos ou a eles sendo estendidos determinados direitos ainda que não tenha a consciência de invocá-los como, por exemplo, os animais. O que acontece, sim, é que há alguns direitos da personalidade que têm características peculiares, condições peculiares, dada aquele grupo de pessoas, aquela minoria de pessoas ou aquele grupo vulnerável. destaco, por exemplo, as crianças e adolescentes que têm tratamento prioritário, que têm alguns direitos que lhes são estendidos porque são crianças e adolescentes. Falamos dos idosos, falamos até das mulheres. A Lei Maria da Penha é um reflexo exatamente disso, de uma proteção de gênero haja vista que circunstancialmente isso se faz necessário. Por isso, todos nós temos todos os direitos da personalidade de forma em geral. Mas será possível, sim, que nós tenhamos categorias de pessoas que, além dos direitos de forma geral, ainda busquem direitos mais específicos. Vamos para a nossa segunda questão? As características dos direitos de personalidade são apenas aquelas indicadas no artigo 12 do Código Civil? Pessoal, tanto o artigo 12 quanto o artigo 11 do Código Civil tratam das características dos direitos da personalidade, em especial o artigo 11 até. O artigo 12 falará da sua forma de proteção. Ali se enunciam algumas características desses direitos da personalidade, mas essas características não são esgotáveis pelo artigo 11. Assim como nós já falamos que outros atores sociais surgirão para tratarem de direitos da personalidade, que outros direitos da personalidade surgirão, outras características também surgirão. Nós não podemos pensar, e isso é um debate bem interessante do direito constitucional, que os mortos legislem sobre os vivos, que as legislações do passado impunham as suas legislações, que os legisladores do passado impunham as suas legislações para as gerações presentes e as gerações por por vir. Haverá características, singularidades, necessidades no futuro que nós não podemos antever. Nós vamos tratar de situações já consolidadas e talvez no futuro até as características dos direitos da personalidade precisem ser repensados. em épocas de terrorismo, os Estados Unidos, que se vangloriam de ser o berço da defesa dos direitos civis, o que nós chamamos de direitos humanos aqui, têm relativizado muitos direitos nas chamadas actes contra o terrorismo, assim também na Inglaterra. Aqueles direitos que para eles eram consagrados, que eram direitos inerentes à sua condição de nação, direitos que eles falam que eram dos pioneiros, que legaram as gerações futuras, aquelas características de liberdade plena. Essas liberdades passaram a ser cerceadas depois do 11 de setembro. O 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, foi um marco na modificação, inclusive, jurídica. O combate ao terrorismo fez com que nós tivéssemos denúncias de tortura, de agressão em bases como prisões estrangeiras e que a população e de um modo geral até o poder judiciário local admitiram, foram coniventes. em razão daquela necessidade peculiar. Não estou longe disso a justificar, longe disso a justificar a tortura, não compadeço com ela, longe disso a justificar métodos atrozes de investigação, não compadeço com ela, estou lhes trazendo um fato. A população e também o poder judiciário, de certa forma, foram mais coniventes. E até o legislador, na medida em que criou as legislações voltadas para a proteção contra o ato do terrorismo, foram mais coniventes com esses cerceamentos das liberdades. Talvez se nós nunca tivéssemos o 11 de setembro, nunca estaríamos falando desses cerceamentos de liberdades ou em atos de tortura como agora estamos falando. Notem, são circunstâncias que estão por vir que farão com que surjam novos direitos e também novas características. Hoje nós dizemos que os direitos são absolutos, talvez no futuro não sejam. Hoje nós dizemos que os direitos são renunciáveis, mas talvez uma escassez futura de determinada necessidade, a renunciabilidade passa a ser a essência. Hoje, essa é a consagração que nós temos. O artigo 11 trata das características dos direitos da personalidade. O artigo 12 determina que em havendo violação a esses direitos de personalidade, cabe a proteção a esses direitos de personalidade. Isso será estudado no nosso quinto módulo. Nós vamos estudar as tutelas judiciais específicas para a proteção dos direitos da personalidade. Essas são as características consagradas da nossa geração, dessa geração do atual, dessa geração que ainda vai protrair por alguns anos. Mas novidades virão. Diz Zagrebelski, inclusive, que a própria soberania está corroída por influências externas, o que dirá os direitos da personalidade, que também poderão sofrer influências externas. Influências externas de culturas que não são nossas. A nossa perspectiva de direitos da personalidade sob o condão da dignidade da pessoa humana é do mundo judaico-ocidental, judaico-cristão-ocidental. Outras culturas existem e que precisaremos de alugar com elas, se é que é possível falarmos de um consenso universal sobre o que sejam direitos humanos fundamentais e os direitos da personalidade. Vamos para a nossa terceira pergunta? Existe contradição entre os parágrafos do artigo 12 e do artigo 20 do Código Civil? Pessoal, só para esclarecer, o artigo 12 do Código Civil, o artigo 20 do Código Civil, tratam de eventual proteção aos direitos da personalidade violados, isto com base na regra constitucional de que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Muito bem, por conta desse princípio constitucional, o artigo 12 e o artigo 20 se fizeram presentes. E os parágrafos dos artigos, eles têm uma redação mais ou menos parecida e eu me permito a lê-lo agora. O artigo 12 assim declara, o parágrafo único, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Aí o parágrafo único do artigo 20, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para recorrer a essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou descendentes. Notem, o artigo 12 dá legitimidade para a proteção aos direitos da personalidade dos mortos, os parentes até o quarto grau. O artigo 20 limita ascendente e descendente. Haveria eventual contradição entre eles? A resposta é não. Não há eventual contradição entre eles. O artigo 20 é uma norma específica que diz respeito ao direito da imagem. Direito da imagem que no nosso bloco terceiro nós estudaremos do que se trata. O artigo 12 caput é uma regra genérica de proteção aos direitos da personalidade. O artigo 12 parágrafo único permite que esses direitos da personalidade de violação de mortos sejam defendidos pelos cônjuges, pelos ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau. Leiam-se primos. Ao passo que o artigo 20 aplica-se apenas aos direitos da imagem permitindo a proteção apenas dos parentes ascendentes e descendentes excluindo os colaterais até o quarto grau. Logo, não existe contradição cada qual no seu quadrado, cada qual se preocupa com o seu propósito específico. Pessoal, esse foi o nosso bloco dois dos direitos da personalidade. No bloco primeiro fizemos a evolução histórica dos direitos da personalidade até chegarmos à consagração do nosso código civil desses direitos da personalidade. Já nesse bloco dois nós tratamos das características dos direitos da personalidade. Vimos que eles são decorrência direta e imediata do princípio da dignidade da pessoa humana esse princípio um fundamento da república. Vimos que todas as influências dos direitos da personalidade se extraem dessa dignidade da pessoa humana que é um discurso onipresente em praticamente todo o ramo do direito. Eu não consigo imaginar um ramo do direito hoje qualquer que seja ele que não perspasse que pelo menos tangencie a dignidade da pessoa humana. Nós vimos também que esses direitos da personalidade hoje são titularizados por todo o ser humano eventualmente por pessoas jurídicas mas que também poderão ser titularizados no futuro por outros atores sociais que não fazem parte da nossa regra que ainda não se fizeram presentes. Num futuro não muito distante nós vamos ter que discutir bastante sobre os direitos dos animais a inclusão desse biocentrismo a que empregue por exemplo que o contrato social previsto por Rousseau agora seja um contrato social ambiental que é necessário sob pena da própria extinção da espécie humana que nós repensemos a nossa relação com os animais que talvez o guindemos em nível que hoje eles não se encontram. Isso é um discurso por vir assim como é um discurso por vir o discurso dos direitos dos seres maquínicos dos direitos das máquinas mas que não pensemos que se trata de um direito absurdo de uma discussão estéreo de uma discussão maluca há 150 anos atrás achavam que era maluquice falar de direitos de negros há 100 anos atrás achavam que era maluquice falar de direitos de mulheres. Depois ainda nós vimos as características dos direitos da personalidade eles são absolutos no sentido de serem erga homens nós vamos invocar os nossos direitos da personalidade contra qualquer pessoa porém eles não são absolutos no sentido de não encontrarem resistência ou limitação direitos da personalidade como de resto os direitos fundamentais não podem ser usados como escudos de práticas criminosas também vimos que os direitos da personalidade são imprescritíveis e vitalícios eles não se perdem com o tempo qualquer que seja a minha idade por mais tenra ou por mais avançada eu manterei e você manterá os seus direitos da personalidade o que prescreve sim são as indenizações por suas violações volto aquela frase a moral não prescreve mas a indenização por dano moral sim a indenização por dano moral geralmente é um reflexo de infrações aos direitos da personalidade que tem prazo para serem promovidas as ações judiciais três anos se a regra foi de direito civil ou cinco anos se for regra de direito do consumidor ou se a infração for cometida por agente público e em especial dos agentes públicos se eles os cometerem sob o argumento ou sobre a utilização de tortura entende a jurisprudência que não há nem que se falar em prescrição numa situação dessa se alguém foi torturado por exemplo 1970 1950 1960 tanto ele quanto sua família hoje poderiam pleitear as indenizações haja vista que não haveria prescrição mas fundamentalmente dentro daquelas características que nós alegamos os direitos da personalidade são exemplificativos não são apenas aqueles que estão contemplados na Constituição não são apenas aqueles que estão contemplados no Código Civil são aqueles que estão contemplados já na sociedade já arraigados na sociedade que decorrem dos sistemas que decorrem dos princípios constitucionais basta ver que os americanos quando asseguraram o direito à intimidade e veremos isso depois esse direito à intimidade não estava previsto na Constituição mas disseram ele existe pelas penumbras da Constituição pelo arquétipo da Constituição pelos princípios constitucionais americanos é possível constatar-se a existência do direito à intimidade assim também entre nós há muitos direitos a serem construídos e que não precisarão num primeiro momento de previsão legal expressa se eles forem decorrentes do sistema dos princípios informativos e principalmente da Constituição Federal no próximo bloco nós vamos tratar sobre os direitos da personalidade em espécie intimidade privacidade imagem honra assim por diante fique conosco ficou com dúvidas então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto